Calma Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Calma Você gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Amém. 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 Amém.